Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu nome mesmo, qual que era? Anshan 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 Que é o seu nome? Anshan Acho que isso daí é chinês, André Chinês, alguém entende chinês aqui? Oh, que sorte Aqui também, aqui Sorte, também entende aí? O que que ele falou? Jackson Jackson Vai lá, multa, não, fica bravo, não deixa rir Não, é bravo, não deixa rir Não É bravo, não deixa rir Pede pra ele perguntar qual que é o nome Pede pra ele perguntar qual que é o nome dele Chocorixaxi Anshan Qual que é? Jackson Jackson Peraí, levanta um pouquinho É, levanta um pouquinho pra ajudar a gente A gente já vai pegar você de tradutor, vem cá Peraí Pode vir aqui Não deixa multar Não deixa multar Acabou, João? Sobe aí, João Falta de respeito aí Falta de respeito É, quando que vai ser o torneio que ele vai participar? O chocorixaxi O chocorixaxi O chocorixaxi O chocorixaxi O que que é? O chocorixaxi Semana que vem Semana que vem Perfeito Pergunta se ele se preparou há muito tempo pra esse torneio Pergunta se ele se preparou há muito tempo pra esse torneio Falou que não, que tá cansado Tá cansado Ele treinou muito Bom Tá bom Agradece a ele Agradece a ele Pode ser, então uma salva de palmas pros ossos E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscreveram no nosso canal e assistiram ao próximo vídeo Se inscreveram no nosso canal e assistiram ao próximo vídeo E aí, gostaram?